Deixa eu melhorar ela pra você aqui, ó Aqui, ó Fica mais de frente pra você Ah não, tão de frente assim não precisa Nossa, de frente? Nossa, de frente não precisa tanto Nossa, ela é muito bonita Ela é linda, ela é linda, olha o estilão dela, olha o estilão dela Nossa, olha como ela tá ligada Nossa, ela tá muito ligada Gente, ela é muito bonita Ela é linda, e ela é diferente, por exemplo, as caranguejeiras das aranhas Então, por exemplo, a caranguejeira tem os dentões aí, que a gente chama de quinceiras, assim, né? Sim, sim E as aranhas assim Então é uma característica só desse grupo de aranhas E por que ela fica assim? Não é porque ela tá... As perninhas? Porque as perninhas servem também como órgãos táteis, né? Ah, entendi Esses são os braços e essas são as pernas, né? Então tem quatro pares de perna e dois pares que a gente chama de pé de palco, que são os braços Tá Se fosse um menino, tinha uma luvinha de boxe O menino vem por baixo, levanta a menina Sério? Pega o esperma e leva até embaixo Ai, que da hora Tá vendo, ó? Essas estruturas é que dói São as quilíceras, são muito fortes Sim Então a... Então a picada dela é só dor Ah, entendi É que nem a tua agulha, é só dor Exato Genial, muito foda Ela vai pra sua mão, tá? Ela vai andando Tanto faz Tá aqui? Por cima, tanto faz Tá, vai lá Peraí, deixa ela ficar na posição confortável Isso, mais um pouquinho Sobe, sobe, sobe Aí, minha negra Aí, toda sua aí, ó Nossa, eu quase não sinto ela Ela suave, né? Nossa, muito Uma caranguejeira suave Na mão da Dani suave Ah Não, foi show Foi, foi bom Olho azul, né? Olho azul, né? Olho meio org, muito frquesa Biscoço reto Fica muito feio Se o olho tiver, assim, umas umas ranhurinhas vermelhas Acho que fica um... Não sei, que só um pergunto Por que não faz um olhinho roda? Entortei muito, Júnior? Talvez? Olha, um gatinha O que o negão tá falando ali? É, eu não tô nem escutando Porque essa hora tem que ir com raiva dele Então, por favor Eu acho que tinha sido a gatinha Tá muito inclinado? Pode, não entendo Eu gosto Eu gosto Eu não acho que tá muito inclinado Não, não tá Assim, ficou legal Eu como sou um profundo conhecedor de tatuagem Tá muito, ele tá muito em pé Não, ó A inclinação dele é essa aqui, ó Ó, eu como profundo conhecedor Eu como profundo conhecedor de tatuagem Vou falar pra você que tá legal Não, sério Tô falando sério A posição tá legal Vira o pescoço Tá top? Tá top Não Não, sempre De lado, de lado top Não, esteticamente, o seu desejo tá perfeito Ainda bem que você existe na minha vida, né? Tá vendo É o cara Eu como profundo conhecedor Vamos lá, então Vamos lá, então Richard Não quero falar com você Você tá se cagando? Não, nesse momento Não, eu não tô me cagando Mas eu lembro Toda vez que chega no pescoço É muito É mesmo? É Gente, tamo aqui no Richard, ó Ritual antes da tatuagem Isso é ritual do cagasse Ritual do cagasse É muito fria? Experimenta essa aqui, ó Fila da... Tranquila Não, é tranquilinha, é tranquilinha Garantinho Não vai morrer não 100% Eu trago a vocês e entrego Pororoca Legal, sai, legal, sai Atenção, atenção, atenção Polícia Encosta aí, encosta aí, polícia Que isso aí, rapaz Ô, peraí Ô, Richard Você sempre quis ser biólogo A sua vida toda Você falou Nossa, eu quero... Mas quando eu tinha 15, 16 anos que fui prestar vestibular Ah, aí... Ah, isso é muito foda Isso é animal Isso é muito foda Isso que é o som da criação da terra, né Isso é foda É muito foda Aí, mas eu... Meu pai não queria que eu fizesse biologia Porque não dá dinheiro, né? É, fiz uma discussão forte em 16 anos com ele E fui fazer economia, que é o que ele queria que eu fizesse Ah, você fez faculdade de economia? Trabalhei com economia Trabalhei quase 10 anos É mesmo? Com auditor de empresas, quem diria Quando que você voltou pros bichos? Aí eu fui preparando paralelamente um caminho E aí saltei primeiro por um criador conservacionista De brincadeira, assim, de hobby Mas acabou sendo o maior criador aqui do estado de São Paulo Que tinha mais de mil animais Sim Trabalhava com escolas, etc E aí depois eu dei esse passo pra... Aí apareceu, as coisas foram surgindo Quando você põe energia numa coisa, as coisas... É o que a gente tava falando Foi muito legal, né? Você foi lá, não sabia o que é Eu tava igual, sabia pra onde caminhar Só que eu tinha uma dificuldade Eu tinha filhos Hum, você já tinha Quantos anos você tinha, já? Então, no zoológico começou com 26 já Aí eu fui fazer biologia Aí eu fui fazer biologia E continuou o zoológico uns 8 anos Aí depois eu entrei pra TV Que louco Incrível Foi assim que a gente conheceu você, né? Falando, nossa, esse cara... Como que foi, mano? Esqueceu o bordão, é isso? Você assistiu na... Você tem 30 e pouquinho? 31 Então, você me assistiu, eu tinha 15 anos Não, na Eliana Puta, que pariu Que bom que você falou isso Segura a câmera Faz ela sentar aqui pra falar O programa na Eliana Era um cara chamado Seth Rangel Tá? Não era você Mas você não fez Eliana um tempo? Não Passava a matéria tua lá? Nunca fiz Eliana Queria ter feito Mas passava... Gostava? Você já tô desenhando Queria ter feito Você jura? Mas era no mesmo canal, então? Não, era... Não, ela tava onde, a Eliana? Não, não Não, eu passei... Passava, não passava? Na Record? Não, não... Era no Domingo Espetacular É Domingo Espetacular Todo Domingo É o Fantástico da Record Durante 5 anos Depois que eu fui pro SBT E você queria que eu estivesse aqui Porque todo mundo fala isso Da Eliana, né? Gente, eu não sou o cara da Eliana O cara da Eliana é o Sérgio Rangel Aliás, um puta biólogo Dez vezes mais biólogo que eu E ele tá hoje fazendo conteúdo pra... Tem Instagram PetTV É, pra pet É, pet mais Mas é que vocês são parecidos Olha o que é isso que eu vou Viu? Como é que eu... É, parece só porque tem barba Não é parecido em nada Nem nas preferências... Nenhuma Não passava da Eliana Nunca fui da Eliana Mano, nunca aí Posso falar uma coisa? Vai Você que tá agora assistindo Eu Passador aqui Não esquece de ver o início Na nossa conversa lá Ah, com certeza A gente gravou A gente começou lá Pra você saber quem é Quem é essa maluca E o que que ela pensa E quem chorou mais Quem não chorou nas tatuagens Até hoje, né? Porque agora vamos saber esse outro Eu vou chorar e foda-se Vai mesmo Deixa eu ver o seguinte pra você Usa aquela pomadinha pra mim Aqui, ó Já misturou? Vou misturar já Ah, tá Depois que você fizer o desenho Você faz primeiro o desenho todo E depois você pinta, é isso? É que eu sou fã, entendeu? Quando eu sou fã, eu fui meio idiota Não, mas vai ser legal Pensa que eu vou carregar uma tatuagem Sumando o pescoço Ah, meu Deus! É, sim O que é o seu canal que rolou? Você falou Putz, eu vou ter que explicar Por que que eu vou fazer o gato Ah, eu gosto É, na verdade A gente saiu um pouco fora da curva Eu vi o gato E eu me identifico muito com o filme Boa Gostou? Boa Foi top Eu não sei o que o filme Na verdade Esses últimos seis meses aqui Eu tenho Eu não tô fazendo televisão fechada Nem aberta agora Esses seis meses aqui Porque eu tô fazendo YouTube Tô vivencendo completamente a plataforma Em amizades e tudo, entendeu? Amizades se eu sentia o que é o mais velho Mas como eu tenho um espírito muito jovem, entendeu? Sim E aí eu não sei porque O filme atualmente está fazendo muito sentido Não é as amizades São as amizades É Essas amizades todas, entendeu? Ela tá te empolgando Tá te deixando mais jovial É E essa é mais psicodélico Isso, sim Então o filme fez sentido Sim Você falou que você queria que a sua filha te tatuasse Vamos fazer um cursinho Eu ajudo ela Não é ela? Pode ser, mas depende dela Então, vê com ela Torim Torim Depende de você Eu ia amar Ter as minhas mãos completadas Pra você As mãos Que da hora Qual que foi a sua primeira tatuagem, menino? Eu tinha 16 anos Eu tatuei um morcego dragão Em cima de uma árvore Embaixo tinha um cemitério com várias lápides E tinha um anão tirado Que tava tirando um arame farfado da minha pele No meio de um cemitério E tinha uma árvore em cima Que era o principal Com um morcego dragão pousado de asas abertas Morcego pousado no dragão Mano, quem que a sua mãe Sua família falou Quando você chegou com esse negócio? Eu escondi por quase dois anos Dois anos? Até que um dia eu saí do banho E o banheiro ficava fora do quarto E eu ainda vivia na casa dos meus pais Meu pai é alemão Meu pai era um cara muito bom E aí meu pai foi o primeiro a ver Ele falou que uma sujeira nas suas costas Eu tinha já 18 Aí eu falei, meu pai não, tatuagem Vixe Ele quis tirar Não, não quis tirar A casa caiu E aí, você escutou? Não, eu, quando tinha 9 anos Eu tava fora de casa Eu acho importante dizer isso Porque parece que Hoje não A tatuagem não tá tão associada a isso Mas parece que o cara que faz tatuagem Naquela época Ia ser um vagabundo Ia ser um Assim Fiz quatro faculdades Quatro? Quatro Fiz quatro faculdades Fala pra nós, do que? Fiz economia Tá Fiz assim Econheir contabilidade Aí depois eu fiz direito Eu fiz um mestrado no Canadá Depois eu fiz biologia Eu tenho dois filhos de Uma menina de 23 e uma menina de 22 E trabalhei minha vida inteira Nunca fui um vagabundo É um puta sucesso, não é mesmo? Não, eu digo assim Você ter no tatuagem Você ter no vagabundo É que hoje em dia já tá mais suado essa história Mas naquela época Até hoje o filho faz tatuagem O pai fica Sim, tem um preconceitozinho De leves, né? Mas naquela época Naquela época era pior Tá vendo? Não Não tá? Dó da hora Eu tô muito orgulhosa de você Não, eu tô muito orgulhosa de você Eu tô orgulhosa de você Porque Por quê? Porque eu sei que é dor Foi muito, muito tranquilo Eu não sei se desenho é pequeno Ou com muito pouco tempo É Também Quando eu tatuo Fico muito tempo tatuando Também Mas a... O Pantera já tinha falado Que a mão dela era suave É por isso que ela nasceu suave E é o seu plano dela suave, mano Suave Pronto Mentira Sério? Deixa eu ser mentirosa Tá, é verdade Pode levantar Parceu, tá De parceu, juro Posso mandar um recado com o Minja? Claro Minja Você é um frouxo Eu vou olhar, vou olhar, vou olhar Deixa ele olhar E eu faço o encerramento desse vídeo Não, você é muito sensacional Obrigada Imagina Tá, o teu Esse outro lado aqui Vai ser seu também Você se incomoda? Não, tá Vamos fechar o corpo Que incomoda? Tá louco? A próxima a gente vem fazer Você vem explorar a minha casa Ai, eu quero ver tudo Não, então Mas porque tem coisa Eu vou mostrar Ó, eu vou dar só um bicho pra você Sabe o que é isso aqui, ó? Que que é isso? Esse é um dente de verdade De um tubarão Que foi o maior tubarão Que já existia na faculdade Já vai pegar o dom Esse bicho existiu Até 10 milhões de anos atrás 10 milhões Ó, um dente Você conhece tubarão branco, né? Sim Fudido Grande Chega a 3 toneladas Isso é um dente de tubarão branco Agora, olha esse cara Esse cara comia tubarão branco Se liga Um dente de verdade Mano Caralho que animal Imagina o cara Um ser um planeta Nos oceanos que tinha um dente Desse tamanho Vale Mas eu não consigo imaginar isso Ser um dente Ela foi difícil de trazer aqui Ah, não foi não Mentira Mas eu já convidei a Dani outras vezes Ela é a tatuadora dos artistas Ah, eu sou difícil Fala Fala pra mim Como é que foi O negócio Que você caiu de avião Menino Como que foi essa história Que você caiu Mano Você conhece o lugar de avião? Não O cara caiu de avião Tá no outro jeito Caiu o avião No Golfo do Alasca A gente Na ilha de Kodiak Indo de um mudar pra outro O cara não pesou Enfim Foi o erro do piloto Porque ele não pesou Não sei o tamanho Todo o voo que a gente fez Ele se pesava O equipamento Não pesou E o avião não aguentou O avião desceu No meio do Golfo do Alasca Calma Enquanto ele estava decolando Ele decolou Aí tudo assim No meio do caminho Pi, pi, pi E o cara não Já estava me faltando ali mesmo Não, eu Eu detesto o avião E aí? O que foi? E aí sobrevivemos E a primeira coisa que eu fiz Quando caiu o avião E eu vi que todo mundo estava vivo Enfim Estava fundando metade do avião E os caras atrás Eu só vi um sair Se eu saísse Porque Mas eu estava preocupado Com o que? Com o equipamento Todo o meu equipamento A única coisa que eu tenho É minha casa E meus equipamentos Sim Meu equipamento ficou todo Em do avião E a minha preocupação Era tirar o equipamento E o meu A minha câmera Tinha enroscado Que tinha um fone de ouvido Tinha enroscado Um fone de ouvido Um cabo E aí os caras Bateiam atrás Desesperado Enfim Gente, que medo Meu, não dá pra pensar em nada Caralho Você pensa em que o que caiu Quando caiu Aí você pensa O que aconteceu? Eu vou te dizer uma coisa pra você Se liga na porta de emergência Meu, obrigada Obrigada por isso Cara Gente, vai no canal Eu vou deixar aqui Tudo Se você não sabe Você é trouxa É, ó Tem que buscar antes Tem que buscar antes Porque a gente fez uma entrevista Com a Dani Super legal No nosso canal A gente tá entrando No mesmo dia Com os dois conteúdos Pra que vocês conheçam também Porque muita gente Não conhece a Dani Quer dizer Conhece o trabalho Conhece só a casca Mas não conhece o Ah, tá Ok Esse coraçãozinho Obrigada Vou deixar tudo Que bom que deu certo Mano, que bom que deu certo Não, todo mundo só falou bem de você Pantera O Ninja O Ninja não leva em consideração Mas o João Que eu amo Aliás João e Elaine Amo vocês João e Elaine Cara Vocês são E assim Todo mundo adora você Obrigado por ter me Gente, obrigada eu Obrigada por convite Todas Vai pagar essa dívida Claro Não vai demorar muito Não, não vou Beleza Obrigada galera E obrigada por todo mundo Que tá aqui também Que vocês são top Topsters Vou deixar tudo aqui na descrição Clica lá no sininho Lá no canal dele Aqui e tudo mais E se respeita E dá o joia Puta que pariu Mano, dá o joia Não custa nada É um clique É um clique Só um clique Isso Obrigado E ajuda muito A gente faz conteúdo Pro canal E tal Então vai lá Deixa um comentário E tudo mais Obrigada Tchau